Dá na cabeça dele, mãe, dá na cabeça dele, escuta a raiva do... Nossa... O Felipe é o monstro, mãe. Ele é o monstro, mãe. O que é isso? Felipinho, escuta. Toma. E muito bom dia, rapaziada. Hoje, começando mais um videozão pra vocês, mano. Aqui no canal do Alda Hort é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, é a batalha de quartos lá na casa dos meus pais, mano. É isso mesmo. Mano, hoje eu aluguei um cotonetão pra fazer a maior batalha de quartos que esse YouTube já viu, rapaziada. E como que vai funcionar tudo isso, Léo? Seguinte, nesse exato momento, agora, estou indo lá na casa dos meus pais. Porque, mano, o cotonete já tá lá. Mano, só falta eu, tá ligado? Eu acabei de acordar. Hoje é um domingo, rapaziada. Ontem, no sábado, eu tava muito, muito, muito doente. E o cotonete, mano, eu tava lá na casa dos meus pais desde ontem. Só que, mano, esses dias atrás eu fiquei um pouquinho doente. Eu peguei uma virose muito chata e fui parar no hospital. Bom, mas enfim, já estou bem. E agora, mano, chegou a grande hora da batalha de cotonete. E eu vou como, filho? De Porsche. Esqueça tudo. Mano, graças a Deus, tô bem. Nossa, eu fiquei mal, hein? Moço do céu, eu odeio no hospital. Nunca vou no hospital. Eu falei, velho, eu vou no hospital ontem. Porque é pra mim ficar melhor rápido, tá ligado? E hoje, graças a Deus, já tô bem melhor. Ah, cadê minha chave? Ah, tá aqui. Bora. Uhul! Chama, parceiro. Então, bora, rapaziada, a parte da casa dos meus pais. Mano, eu vou dar tudo de mim pra ganhar um quarto lá na casa deles. Bora. Rapaziadinha, já estou chegando já. Nossa, mano, que vontade que eu tava de andar de Porsche. Fazia mó tempo já. Bom, rapaziadinha, já cheguei aqui. E é o seguinte, mano, ó o brinquedo. Chama, meu filho, chama. Esqueça. Mano, olha só isso aqui, rapaziada. Mano, o brinquedo. E aí, Felipe, já treinou ou não? Ainda não, hein? Você teve desde ontem pra treinar. E aí? Rapaz, eu perdi a pacadinha. Ah, não, porque eu não treinei. Ih, não, mas deveria ter treinado, eu falei. E aí, pai? Treinou, treinou. Quem não treinou, não treina mais. E aí, você treinou? Eu treinei porque eu não treinava mesmo, velho. O brinquedo tava aqui desde ontem, rapaziadinha. Olha isso, mano. Que massa. Bom dia, bom dia, família. Oi, mãe. Ah, eu vou pular a janela aí. Bom? Tudo bom. Tá melhor? Tô melhor. Bom, então. Eu. Hoje é o grande dia, rapaziadinha. Cadê a Letícia? Tá ali. Deixa eu ver ela. Mano. Não, mas era por ali, né? Mas tá colocando por ali. Nossa, tô dando uma volta na casa inteira. Tita! E aí? Tá lavando louça? Tá lavando louça. Ah, tá. Ah, tá. E aí, como você tá? Hoje é o dia que você perdeu pra mim? Hoje é o dia. Hoje eu tô bem, hein? Ontem chegou o brinquedo, né, mãe? Chegou ontem. Ontem chegou o brinquedo. A gente dormiu lá. Hoje é noite. Vocês dormiram? Uhum. Não. Mas só a Letícia, Felipe. Não. Vocês dormiram? Dormiu? Você dormiu? Nossa, tem nós. Ah! É? Trolei aí depois. Eu preciso dar que essa casa acabada. Ah! Mas é hoje? É hoje. Fiquinha? Aham. Aquele quarto é meu. Mas você que é mesmo assim competindo comigo, tudo bem. Cala a boca, velho. Aquele quarto, ele é o meu. Gente, eu vou mostrar os quartos pra vocês e como que vai funcionar, tá ligado? Seguinte, mano. Esse aqui é o cotonete, certo? Fica uma pessoa em cima dessa plataforma e outra pessoa em cima dessa. E quem cair primeiro perde. E agora eu vou mostrar pra vocês os quartos dessa casa, mano. Mano, essa casa é muito grande, tem muito quarto. Seguinte, virando aqui a primeira direita e depois a escada, eu vou chamar esse quarto de quarto 1. Mano, o quarto 1 é o quarto maior que tem. É o quarto presidencial, que é o quarto onde que meus pais vão ficar, tá ligado? Porque é o quarto que tem closet e é o quarto também que tem banheira. Esse aqui, rapaziadinha, é o quarto número 2. Mano, esse quarto número 2, ele é muito bom. Ele fica localizado do lado de um banheiro também. E vamos pro quarto número 3, rapaziada. O quarto número 3 é igualzinho o quarto número 2, do lado do banheiro também, aonde tem uma banheira. E esse aqui é o quarto mais disputado de toda a casa, mano. O quarto número 4. Por quê? Mano, ele é um quarto muito grandão e ele já tem um banheiro acoplado nele. E minha irmã, ela pensa que ela é a dona do quarto já, ó. Mano, cheio de maquiagem. Mano, já tem o nome da minha irmã escrito aqui, Letícia. E você tá achando que esse quarto aqui é seu? Eu sei que eu ia fazer o desafio. Não, não. Olha, Letícia, de verdade mesmo. Esse quarto aqui não vai ser seu. E aí, Jemim? É hoje? Ó, tô melhor já, hein? Tem que ficar bom, né? Pra não ir trabalhar, né? Vamos ligar as luzes. E aí? Tô mostrando aqui o quarto pra rapaziada. E, mano, é isso. Aqui embaixo, gente, na área do lado da cozinha aqui, ó. Bem nessa esquerdinha aqui, ali é um quarto. Mas a gente não vai disputar aquele quarto, porque é o quarto que a gente vai usar mais pra quarto de visita, tá ligado? Não, meu não. Hã? Não, meu não. É o seu? Então é isso, rapaziada. Já expliquei os quartos, já expliquei como que funciona. E antes do vídeo começar, então, da batalha de quartos, todo mundo já tá preparado? Quem já quer fazer um grande teste? Não, a gente já fez um treinamento. Já fez um treinamento? Eu já treinou. Eu não treinou. Você não treinou? Então sobe ali em cima, Letícia. Você quer o melhor quarto e você nem treinou? Vai lá em cima. Felipe, mostra pra ela como que funciona na vida real. Ah, o pai já foi, o pai já foi. Vai lá. Funciona assim, bebê. Deixa eu te explicar. Primeiramente, você tem que perder esse peso aqui, ó. Vamos fazer um treinamento. Vem comigo. Vai, Letícia. Vem aí. Ó. Viu? Tá dando treinamento, é pesado. Aê. Vai, Letícia. Sobe aí, sobe aí. Vai, vai. Vai. Tem que ter um treinamento. Mas marque aí. Ó, já sobe os dois na plataforma. Vai. Movimento. Temos perdendo. Vai. 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 Três, dois, um. Valendo. Vai, vai. Bote, 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 Letícia. Bota na cabeça, Letícia. Vai, Letícia. Na cabeça, Letícia. Isso. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, arrebenta. Ah, Letícia. Você perdeu. Eu fiz um golpe de uma droga nela, bebê. Mais só. Vai, Felipe. Vai você. Vai, você. Vai, você. Você vai perder muito isso que for desse jeito. Bom, rapaziadinha. Vai. Meu pai versus meus irmãos agora. Meu irmão. Vai. Oh, e esse aí é mais difícil. O outro era um tambor. O outro era um tambor. Até que o dia eu bati a cabeça. Eu tenho uma cortadinha aqui, ó. Mostra aí, gente. Na minha orelha. Gente, foi num desafio do cotonete. Olha bem aqui. Tá vendo que a minha orelha é torta? Tá meio tortinha, ó. A minha orelha é torta. Por quê? Eu não sei de quem que eu ganhei. Eu derrubei. Aí, o que eu fiz? Eu fui virar um mortal de comemoração. E eu caí com a cabeça no tambor. E o tambor era de lata. Meu, eu machuquei tanto a minha orelha. Eu cortei a cartilagem e eu chorei tanto. Minha mãe, como ela já viu esse acidente acontecer, ela não pegou mais tambor. Eu vou assim. Eu tenho que ir aqui primeiro, pra depois conseguir bater. É bem difícil. Esse é difícil. Valendo, vai. Filho aí. Valendo, valendo. Não, peraí. Vai, vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Eita, Alex tomou uma alabana. Vai, vai. Opa, opa. Não vai, não vai. Perdeu. Colocou o pé no chão. Nossa. Aí, esse é mais difícil, hein? Não, vai. Esse é mais difícil. Deixa eu ver. Será que é o outro mundo? Mano, para, Felipe. Ô, quer um... Tem um torceiro? Tem um torceiro? Põe um tênis, certo? Ah, já vai ter tênis. Vai. Um, três, dois, um. Basta na cabeça. Vai, mano. 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 Mãe, vem cá. É verdade. Já tem regra. Vai, então, vai. Vai, Nina, agora é o celular. Não, não. Vai lá, vai lá, Nina. Vai, mãe. Vai, meu Deus do céu. Vai lá, trestar. Mano, esse passo é muito feliz, hein? Mano, esse passo é muito... Parece que é difícil, né? Tipo... Parece que é fácil, mas... É, parece que é fácil, mas, gente, você perde o equilíbrio muito fácil. Esse daí eu, então, não tem gambor. Felipe, eu sou sua mãe, ó. É, você ganhou, né, galera? Gata! Ai, meu Deus do céu, é muito ruim, hein? Valendo! Vai, 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 vai! Dá na cabeça dele, mãe, dá na cabeça dele, escuta a raiva de mim. Nossa! Mãe! O Felipe é o monstro, mãe. Ele é o monstro, mãe. Você está querendo perder? Você está querendo perder? Felipinho, esse porra na orelha. Toma! Mãe, meu amor! Mãe do céu, você está bem? Nossa, está bom. Ai, mãe, eu queria perder o brinco mesmo. Eu perdi! Está criada aqui no cabelo. Olha isso! Eu estou... Chama o Samu, chama o Samu. Pera aí. Meu Deus! Calma aí, mãe. Ó, só botar a racha. Meu Deus do céu, Felipe! Desculpa! Você tem que fazer isso com o nome real do seu pai. Não, 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 mãe. O brinco se viu mesmo, bebê. Não, não, não. Eu acho que quebrou. E já era, mãe, perdeu. É, Felipe. É, Felipe. É, Felipe. É, Felipe. Ah, show! Show? Tá dentro da blusa. Então, ó. Guarda. Nossa, Felipe! Porque ela vai conversar com o policia. Rapaziada, então é isso, mano. Vamos começar já, então, a grande batalha de quadros. Alguém quer treinar um pouquinho? É só o treino. Não, é. Não, isso aí é só o treino. Mano do céu. Você quer ficar no meu quarto? É só pedir com educação. Mano. Mano. Que porrada que deu. Você quer ir de novo, Letícia? Eu quero. Hã? Quer treinar? Quer ir comigo? Vai lá. Treinar com ela, pra você sentir um pouco o nível. Mano do céu. Droga o Felipe de balanço aqui, que você tá me soltando. 3, 2, 1, vai valendo. Vai, marcha, 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 valendo, valendo. Nossa. 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 Felipe. Felipe. Verdade, Felipe. Mano. Felipe. 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 Ele bate forte. E ele tá conseguindo... Hã? 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 Gente, então é isso, mano. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixando esse videozão por aqui. E mano, o próximo já vai ser a batalha de quadros aqui na casa dos meus pais. E mãe, você acha que você vai ganhar alguma coisa? Ou você vai morar na rua? Você vai morar na rua. Ô, Felipe, até quebrou o negócio ali, ó. Ô, pai, você tem que apertar esse negócio aí, ó. Pra na hora que a gente estiver brincando, nos escapar e bater com a cabeça na madeira. Aí... Já dá. Deixa que você é manutenção dos aparelhos. Então é isso, gente. Vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o like. E mano, deixa nos comentários aí quem que vai ganhar os quartos, tá ligado? Lembrando, quarto 1, quarto presidencial. Quarto 2, quarto do lado do banheiro. Quarto 3, quarto do lado do banheiro. Quarto 4, é o que minha irmã quer. Vai perder, vai perder. Vai perder, hein, Tita? Você vai perder muito, hein? Tá isso, valeu, falou em fundo. Tchau, tchau, tchau.